Fala ai galera do Youtube, estamos com o primeiro vídeo do nosso canal É... Heyday Brasil galera e vamos começar a jogar o Heyday Eu to no nível 1 porque eu acabei de começar e vamos colher o trigo Colher acho que depois não pra plantar É, agora é pra plantar É só plantar As sementes precisam de tempo pra crescer Quando colhidos cada lote rende duas plantações Tá Pronto É... Toca, é pra pintar a casa Pintar o celeiro, deixa eu pintar ele Pintadinho E o silo Ótimo, agora vamos convidar algumas amigas penosas para a festa Você vai ter que comprar a galinha Hum... Sim... Deixa eu comprar... Colocar a galinha Aí vou colocar três Acho que precisa de três Acho que precisa de três Pronto... Pronto, agora você tem que colher o ovo dela... delas... Pronto... Clica nele... Clica nele... É pra clicar... é... Como vai? Eu sou o Marcos, eu sou o responsável pelo velho moinho, perto da cidade... Qual você chama... Uma linda fazenda... Agora tem que dar nome pra fazenda... 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 Fazenda do Diego... Hum... Vou deixar aqui... Fazenda do Diego... Porque meu nome é Diego, então... É bom ter alguém tomando conta deste lugar... Bem... Nós... Vemos por aí... Ótimo, que tal transformar todo esse trigo em pão... Faça uma nova padaria... Tá... Ter que comprar... Esse negócio de fazer pão... Oito segundos pra fazer... Aqui é o próximo nível, galera... Essas coisas aí... Pronto... Tá feito... Pega e coloca pra fazer pão... Certo... Pronto... Agora tem que... Passamos de nível... Animais felizes... Deixam uma fazenda feliz... Nunca deixe seus animais com fome... Construa uma fábrica de ração... Cinco reais... As coisas vão aumentando o preço... Quando for passando o tempo... Ao subir de nível... Você... Desbloqueará... Novas... Melhorias... Três novos lotes... De cultivo... Espero... Por você... Na loja... Não dá pra colocar esse lado... Então... Coloca aqui... Vamos plantar... Então... Agora é milho... Chegou uma pessoa aqui... Opa... Clica nela... Este cheiro maravilhoso... Só está vindo daqui... Ah... Me desculpe... Amar os modos... Meu nome é Joana... Ela precisa de pão sim... Vender pão pra ela... Está pronto... O negócio de fazer ração... Vou dar ração... Para as minhas galinhas... Próximo nível é... Um diamante... Mais cem reais... E agora... O que eu tenho que fazer? Ah... É... Cuidado da fazenda... Então... Vamos fazer... Pão... Ah... Não tem... Ah... Tem... Passei de nível... Chegou um caminhão... Sempre chegando coisa nova... Deve ser que esse caminhão é de... Fazer entregas... Fazer entregas... É... Acertei... Bibi... O caminhão de entregas chegou... Prepare-se para uma... Enxurrada de pedidos... O quadro de pedidos... Mostra... 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 Quais pedidos... Estão disponíveis... Ganho dinheiro e... Experiência... Entregar... Então... Vou entregar esses ovos... E lá vai... Ele... O caminhão de entrega está... A caminho do jardim da infância... Preciso fazer... Não... Vou colocar um milho aqui... E colocar trigos... As crianças do jardim da infância... Lhe enviaram... É... Lhe enviaram uma cartinha de agradecimento... Um... Você está realmente... Pegando o gênero... Por enquanto... Continua a produzir... E aprender pedidos... Tá... Agora eu preciso de milho... Tá fazendo milho... Tá dois minutos... Galera... O próximo nível... Ah... O próximo nível... Mais coisa... Tem que esperar esse... Milho... É... O milho vai demorar um pouquinho... Aí galera... Então... Eu vou dar uma pausada... Aí galera... Eu volto... Quando o milho estiver pronto... Então galera... O milho já está pronto... E... O trigo também... Então... Vamos colher agora... Passamos de milho... Passamos de milho... Aí... Tem que clicar nele... Acho que precisamos de umas ferramentas para limpar o terreno... Vamos visitar a fazenda do Greg... Liga aqui... 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 Ai... Ai... Eu não li o que ele colocou ali... Dá para fazer mais uma entrega... Ah... Vamos lá... Então... O caminhão está chegando... Aqui... Temos mais uma entrega... O que tem no próximo nível... Ah... Vaca... Três ovos... Ah... Falta três minutos galera... Treze... Uh... Ganhei cinco diamantes... Agora eu tenho trinta e oito... Pão feito... Agora... Dá para fazer essa entrega de um pão... Vou fazer mais pão... Vou fazer mais pão... Um pão e um milho... Ah... Um pão e um milho... O milho está aqui... E o pão está fazendo também... Um pão e um milho... Só tem que esperar o caminhão chegar Tá chegando já É, então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse primeiro vídeo do canal Se vocês gostaram galera Deixe o seu like, se inscreva no canal Tamo junto e tchau, falou